Na Câmara Municipal de João Pessoa, o vereador Marcos Henriques avaliou que a candidatura de Cida Ramos vai representar a escolha do partido, já que obteve dois terços da aprovação entre os membros. Ainda pode surgir. É bom que surja. Se tiver um nome que tenha dois terços, um nome que Cida não consiga mais os dois terços, a regra interna mostra isso, que ela tem dois terços dos votos. Já vai direto, não precisa de prévio. Com a saída do Luciano, ainda não mensuramos isso. No entanto, acho difícil aparecer, porque a grande maioria dos agrupamentos políticos já estão com a deputada Cida. Inclusive, o próprio agrupamento que estava do lado de Cartagena declarou apoio à Cida.